Música 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 É aqui do teletransporte E eu prefiro Fiyo Anda livre né Mas beleza Opa . Caramba eu te matei Isso pilantra U mapa 12 caramba Isso aqui gente Um Deve ser na hora, velho. Tô jogando com os gringos aqui, eu não entendo nada do que eles tão falando. Tá aí aqui, tá aí a bandeira. Eles são minhas, essa daqui eu consigo ir um pouco mais longe. Eu tenho um cara. Meu Deus, cara. Tô jogando bola. Eu tô jogando bola. É isso aí. Tá aí? Eu tô jogando bola. É isso aí? Eu tô jogando bola. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Game over. Blue team wins. Caramba Que divertido, velho Então é isso aí, pessoal Ficando por aqui, vocês viram que Que bacana é esse negócio, né? Parece que Os caras abandonou Mas enfim Até a próxima, vocês viram que O negócio é da hora Você pega a arminha aqui Toma, sai atirando E é isso aí Até a próxima, valeu